Fala galera, beleza? Eu tava ocupado, né? Cheguei agora e olha só esse resultado lindo que eu tive Fiz 2 entradas, depois mandei mais 4 aqui, né? Que 2 vão começar agora e outras 2 vão ficar pra mais tarde, né? Aqui no nosso grupo, né? E olha, essa entrada aqui foi 12 horas, eu não acompanhei, certo? Mas bateu bonito, como vocês estão vendo. Tem essa outra aqui também, é do Sub 21, né? Teve um time lá no meio desses, era 4 do Sub 21, teve um dos times que eu coloquei e depois eu revi e analisei direito, né? Eu sempre peço pra analisar e vi que talvez não daria, né? Eu vou mostrar lá pra vocês, peraí. Aí galera, ó, os 4 times são esses, ó, Paris, né? E Jorge bateu, Portugal e Bélgica bateu, Espanha e Ucrânia bateu e o outro era Croácia e Romênia, não era esse jogo. Eu tinha analisado a partida, né? Ela foi bem elaborada também, foram 3 tentativas de gol contra 3 tentativas de gol, né? Foram, quer dizer, 8 finalizações, quer dizer, 8 tentativas de gol cada um e 3 finalizações cada um, da mesma forma que foram 13 finalizações, tentativas de gol e 4 finalizações, mas não deu outra, né? Os dois estavam lá embaixo com apenas um ponto e eu resolvi não ir, né? Por causa disso. E por causa disso, eu tive que bater, né? Bati a partida, né? É... foi bem fácil, né? Aqui como você pode ver, ó, primeiro tempo bateu, né? Essa partida foi 3 horas. Bora ver isso aqui também, ó. É... no primeiro tempo não bateu, mas no segundo bateu, certo? E a última também aqui, né? Só o primeiro gol com o primeiro tempo, e no segundo, é... empatou aí gol contra, né? E depois tomou outro gol e acabou tomando mais um empate. Então, deu o win. E tá aqui a partida, né? Essas foram as primeiras entradas aqui do nosso grupo. A galera tá reagindo, mas é agora pouco, porque eu cheguei e fui tomar conhecimento agora, né? Então, foram 6 entradas aqui que a gente mandou. Foram 6, 2, 3, 6 entradas. 10, 6, é... 2, deu o win. E vai começar agora as outras 2, certo? Quer participar do grupo? Link tá na descrição, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E eu vou tá gravando recentemente, é... um vídeo aqui mostrando pra vocês aí, é... o acompanhamento desse partido, beleza? Tamo junto.